Olá pessoal, hoje 8 de junho, segunda-feira, de novo aqui, para que a gente continue nossas discussões aí sobre ensino de geografia, agora já um pouco mais restrita às segundas-feiras. E hoje nós vamos dar continuidade àquela discussão da semana passada, onde estávamos colocando, então, algumas imagens, algumas obras de arte, começamos aí a conversar sobre vitrais lá do feudalismo e chegamos à Guernica do Picasso. Nesse contexto, vamos observar algumas coisas que me parecem bastante importantes quando nós pensamos no ensinar geografia e, portanto, neste mergulho que nós devemos conclusões, num conjunto de conceitos, num conjunto de proposições, de entendimentos, ou seja lá o que for que a gente possa chamar genericamente de conhecimento, que os nossos alunos possam vivenciar a possibilidade de se perguntar onde estão, onde estão os seus, onde está sua família, seu povo, sua humanidade e como que ela, ao estar onde está, ela consegue ou se permite, ou então se vê obrigada a viver as condições em que vive. Talvez, dentro desse contexto, a gente poderia pensar um pouco mais naquilo que nós observamos em relação à imagem que nós temos de Brasil. Nós somos brasileiros e vivemos, então, um conjunto de dificuldades nesse momento que estão diretamente associadas aí a um problema com o governo, a um problema com as chamadas elites, os problemas com o judiciário, com o legislativo e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, sabemos muito bem, ou pelo menos intuímos, que este conjunto de problemas tem a ver com a própria configuração geográfica que nós fomos capazes de construir nesses últimos 500 anos. O fato de os colonizadores, os nossos antepassados portugueses, espanhóis, franceses, holandeses e depois ingleses e tantos, que foram colaborando sistematicamente no processo, de um lado, de exclusão, de extermínio, de genocídio das sociedades originárias, das sociedades que já existiam onde hoje é o Brasil, e junto com isso também na importação de escravos brasileiros vindos da África e que vão fazer parte, então, deste contexto, deste contexto geral, que se chama, então, povo brasileiro, como já a literatura e a antropologia, de alguma maneira, já tentou discutir das mais diferentes maneiras. Nesse sentido, então, nós temos uma imagem de nós mesmos. O cinema faz uma imagem de nós mesmos, as novelas fazem essa imagem, reproduzem essa imagem, e é justamente sobre essa imagem que nós podemos, então, refletir, afinal de contas, qual é a diferença que existe entre o que nós pensamos de nós e aquilo que nós somos de fato. E isto, então, é que seria o nosso grande exercício de geografia, que pode começar efetivamente desde os primeiros anos da escola e terminar, sabe-se lá quando, mas como nós estamos falando aqui do ensino da geografia no sistema escolar, lá pelo ensino médio. Então, o que nós queremos, de alguma maneira, estabelecer é que a nossa imagem, ela se configura de diferentes formatos. Um formato que foi basicamente consolidado durante os anos 50, 60, foi um formato criado pelo Walt Disney, a ideia do Zé Carioca, a ideia de um papagaio, alguma coisa bem parecida aí com o estereótipo da tropicalidade, e que, bem, tinha comportamentos de um malandro, de um pilantra, daquele que vai achando caminhos. Uma pessoa de bom coração, de fato, mas, de qualquer maneira, assim, um pouco avesso ao trabalho, um pouco avesso a viver a vida da maneira como, de alguma forma, nós imaginamos que seria a do homem honesto, do indivíduo honesto, capaz de viver do seu próprio suor. Uma outra imagem que vai aparecer de forma bastante sistemática é a imagem do cangaceiro, a imagem do homem um pouco violento, ou bastante violento, vivendo no meio de agruras impensáveis, no meio do sertão, na seca, no polígono das secas. Este sertão que vai passar por Pernambuco, pelo Ceará, por Minas Gerais, pelo norte de Minas, pelo oeste da Bahia, e assim, por tantos outros lugares do Brasil, formando isto que a gente genericamente chama de sertão nordestino, mas que, evidentemente, não cabe formalmente, nessa divisão formal da região nordeste, tal qual o IBGE nos ensina. Uma outra figura interessante é essa figura da favela. A favela que faz parte, então, dos morros do Rio de Janeiro e que também vai fazer parte dos fundos de vale de grandes metrópoles como Porto Alegre, como São Paulo, como, no caso, também, Belo Horizonte, e que, de alguma maneira, também vai caracterizar, então, este indivíduo um pouco marginalizado, com uma renda muito baixa, pessoas pobres, vivendo em casas muito pobres e assim sucessivamente. O outro lado dessa história, também, dessa configuração genérica, é o Amazônia, da população que vive na Amazônia e que vai se mesclar, então, com pequenas comunidades indígenas, algumas com bastante problemas do ponto de vista da relação com a chamada sociedade civilizada, outros, a população ribeirinha, também, com muita dificuldade de viver as benesses da grande urbanidade, das grandes cidades e coisas do tipo, e a floresta, sempre aquele lugar carregado de segredos, carregados de perigos e de problemas, o selvagem, a selva, a selvageria, como, de alguma maneira, isso nós estamos razoavelmente acostumados a pensar. Há também uma população que vive no Pantanal, que, de alguma maneira, vai viver questões bastante próximas do ponto de vista desse imaginário, que são muito próximas do que se vive na Amazônia. E o pessoal que vive, então, no Cerrado e que, de alguma maneira, também tem lá a sua vida um pouco marginalizada, mas que está diretamente associado à produção do gado, da carne, do gado vacum, principalmente. Nós temos aí, ao sul, a figura do gaúcho, essa figura legendária que foi, acho que, da forma mais sensacional possível, né? marcada, registrada por Érico Veríssimo, no Tempo e o Vento, e um certo Capitão Rodrigo, que vive no nosso imaginário também. Este conjunto de figuras, esse conjunto de figuras mais ou menos reais, mais ou menos estereotipadas, vão fazer parte das paisagens que dominam o nosso imaginário sobre nós mesmos. Nós entendemos, então, que pertencemos a um país, normalmente nos dizem isso na escola, um país continental, com mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, com mais de 200 milhões de habitantes, e no meio disso, então, situações das mais variadas. Alguns livros de geografia ainda insistem em que a Amazônia é uma espécie de vazio demográfico e que, na verdade, a vida do brasileiro estaria nas grandes metrópoles, principalmente aquelas associadas à grande produção fabril, aos grandes mercados, ao funcionamento do grande capital. Por outro lado, os processos migratórios vão aí, mais ou menos, tomando conta de nós, não é? Quer dizer, ainda temos uma parcela considerável das nossas populações, que, se não é a primeira geração, é a segunda, no limite, a terceira geração de pessoas que vieram do campo, um campo também um pouco difícil de se identificar, uma parcela foge da seca nordestina, outra dos latifúndios das áreas úmidas também do nordeste, outras se deslocam a partir das pequenas propriedades no sul e sudeste do Brasil, e outras, então, vão se mesclando de todas as maneiras, no sentido de buscar trabalho, de buscar um meio de sobrevivência. Temos aí, então, essas grandes cidades, essas grandes metrópoles, um contraponto efetivo, nessas relações de trabalho com o mais conhecido deles é o chamado movimento do sem terra, e, portanto, temos aí, evidentemente, um problema social bastante grave relacionado à presença do latifúndio, para alguns, exclusivamente, o problema seriam os latifúndios improdutivos, para outros, não, a grande questão é a grande propriedade da terra e a economia voltada à exportação, e temos, então, uma geografia explosiva. Dentro dessa geografia explosiva, esse conjunto de quadros vai montando, de alguma maneira, o que nós chamamos de geografia do Brasil. Essa geografia do Brasil carregada de estereótipos, carregada de maus entendidos, e, nesse sentido, o que nós precisamos seria, para pensar as nossas aulas, seria, de fato, imaginar a possibilidade de trabalhar a partir daquilo que é o senso comum, aquilo que está, de alguma maneira, na cabeça dos nossos alunos, no sentido de sistematizar isso e da sistematização dessas posições, dessas fragilidades conceituais e construindo, então, leituras mais apuradas, leituras um pouco mais dirigidas, que possam nos ajudar, de fato, à superação dos dilemas políticos, econômicos, sociais, culturais e tantos mais que nós vivemos entre nós. Nesse sentido, então, a partir dessa segunda-feira, nós vamos trabalhar um pouco, de forma mais dirigida, a chamada construção de uma geografia do Brasil. Vamos pensar o Brasil. Pensar o Brasil a partir dos seus estereótipos, a partir daquilo que se produz, daquilo que, de alguma maneira, vai se reproduzindo, não exatamente como fake news, as fake news não nos interessam, mas, de fato, como uma reprodução da reprodução, da reprodução dos estereótipos que vão sendo colocados, então, inclusive reproduzidos dentro das nossas famílias, nas nossas conversas, como eu já disse, nas nossas novelas, na nossa literatura, de alguma maneira, também, e também, obviamente, nos nossos livros didáticos de geografia. Nesse sentido, então, é que este debate, esta, digamos, esta conversa, toma um rumo que está diretamente relacionado à ideia do imagético, não é? Quer dizer, qual é a imagem, quais são as paisagens que existem no Brasil, paisagens essas que serão ponto de partida para que a gente possa refletir, de fato, a geografia que nós possuímos? E, nesse sentido, então, ajudar os nossos alunos a pensar os seus próprios estereótipos e a criar, então, mecanismos de amadurecimento, de superação e de enfrentamento. Queridos, até a próxima segunda-feira, quando nós voltamos, então, com essa coisa do ensino de geografia, porque na próxima quarta é a geografia, enquanto campo do conhecimento. E, na outra sexta, voltamos com mais uma resenha, tal qual fizemos na sexta passada. Lembrem-se que, amanhã pela manhã, temos mais um podcast, podcast com uma professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a Gaitana Paladino. Gaitana trabalhou mais de 40 anos como formadora de professores. E é isso que nós vamos discutir, formar professores, formar professores de geografia. Que sentido tem isso? Por que se faz isso? O que se quer quando se executa esse tipo de tarefa que esta amiga nossa, de tantos e tantos anos, desempenhou e dedicou praticamente toda a sua vida profissional a esta, não sei se posso chamar de missão, mas, de alguma maneira, a algo grandioso como foi o trabalho e repercute, hoje repercutirá ainda por muitos anos no Brasil, o trabalho dessa geógrafa, que é a Gaitana Pereira. Por fim, no dia 10, já coloquei na minha página do Facebook, já dei uma divulgada por aí, vamos ter uma live com a geógrafa, que nós já fizemos um podcast com ela sobre a questão dos avacanoeiros. Ela vai conversar conosco sobre a questão da ideia de espaço que existe dentro das sociedades indígenas. Este programa vai ser ao vivo, às 14h30, no horário de Brasília, e com ele, então, vamos ter a oportunidade de trazer a Lohan novamente para o nosso convívio aqui. É um programa elaborado e executado pelo PET Geografia da Universidade Federal de Goiás, mas que nós vamos aproveitar esse programa para também colocá-lo a público, para retransmiti-lo pelo nosso canal. Um abraço a todos, até amanhã com a Gaitana e até quarta com um pouco mais de geografia. Até lá!